Ó, nós estamos aqui na casa do nosso amigo, Marcel. Marcel, e Marcel, ó, Marcel é o cara aqui dos primitivos, né? Cliente Poitara, né? E você pode ver que os peixes dele aqui são todos certificados, galera. O Marcel vai falar um pouquinho aqui do que que ele tem nesse aquário de primitivos. Marcel, fica à vontade. Isso aqui era um white tanque, né? Só que agora virou um pink tanque, né? Para as meninas aí, né? Entrar no aquarismo, né? É pra bronzear o anã Supreme Red, né? Tá, e aqui nós temos aquecedor com termostato? Não, aqui é lâmpada rosa, né? Essa aqui é o VB, essa aqui é só iluminação mesmo, né? Cara, que legal. E o que que nós temos aqui, Marcel? Aqui tem um, cara, Dume de Lepis Osteus Oculatus. Cara, olha isso. Que ficaram platinum, né? Mimitizaram aí por causa do substrato branco, né? Cara, ficou muito top, mano. Olha isso, cara. E o que mais nós temos ali, que é a cereja do bolo? Mostra pra lá. A cereja do bolo era uma anãzinha aqui, ó. Aí, ó. Tá com fome ela. Aí, ó. Daqui a pouco a gente dá uma baratinha pra ela. Ah, é? É. Olha lá, galera. Não, olha que top. Não, olha isso. Quantos anos você tem essa aruanã? Então, ela eu peguei de um amigo meu, mas ela é juvenil ainda. Ela deve ter um ano no máximo. Olha só, que legal. São aruanãs importadas, né? É, asiáticas. Asiáticas, certificadas. Mostra o certificado pra gente aqui, pra gente ver. Ó, tem a da Banjar, né? Que é a outra aruanã que tá no outro aquário. Tá. Muito top, muito legal. Tem a certificada aqui da Supreme Head. Olha só, cara. Então, nós vamos mostrar o outro aquário, já que você falou. Mas, antes, eu quero mostrar isso aqui, ó. Não, foda? Segura. Até a almofadinha da aruanã. Será que esse cara gosta, mano? Essa aqui é boa, que é barata e não morre, né? Essa aqui é o meu que tem. Você quer criar uma aruanã? Essa é uma super red? Essa aqui é uma super red. Aí, ó. Essa aqui é a aruanã ideal pra você. Não, mentira. Pra mim. Pera aí, vou fazer uma foto com ela. Aí, mano. Da hora. Agora, nós vamos mostrar a verdadeira, né? Essa aqui, galera. Me fala aqui, Marcelo. Ela é uma Red Banjar, né? Só que ela tem um padrão diferenciado, né? Que ela tem a cabeça de colher, né? Bem curvo. O porte dela, né? Tá bem gordinha, né? Igual eu, né? Tá comendo muito McDonald's. Igual nós. Aí, aqui, ó. Que tá do lado dela. Isso aqui é um Lepisosteus Osseus, né? Que ele é o vulgo long nose, né? Como o nariz dele é mais comprido, né? Nossa, olha que tópica. Sim. Sensacional. Então, o que mais nós temos aqui? Então, tem mais Lepisosteus também, né? Oculatos. Só que eles mimetizaram aqui, né? Por causa do fundo da terracota vermelha. Fundo preto. Sim. Mas estão bem marcados, né? Aham. Aí tem aqui um Atractosteus Trópicos. São três, né? Dá uma ampliada pra trás. Que é o Cardumei, ó. Caramba, cara. Aqui também são, né? Cara. São todos trópicos. Não, olha isso, cara. São lindos demais, cara. Aí tem uns 35 polipteros aí, né? Tem espécies variadas. Sim. Esse aqui é um Ansorge. Aham. Esse aqui, ó. Esse aqui é um Ansorge. Aí tem um Côndicos aqui, ó. O Côndicos pequenininho. E o Côndicos Zila. Caramba, olha isso. Olha o tamanho. E o Porte, né? A diferença, né? Cara, olha o tamanho disso. Mano, sensacional. O que mais nós temos aqui? Esse aqui. Esse aí é um Polipteros Ornatus, né? Só que tá filhotinho, né? Vai crescer muito ainda, cara. Ele é muito louco. Muito top. Difícil até de focar, cara. Aí o outro aqui também é um Côndicos. Aí, ó. Muito top, cara. Sensacional, mano. Aí tem Lichére, tem Bichir Bichir, Bichir Lá Pradei. É que eu quis pegar mais os Lower Jaw, né? Que é a mandíbula maior de baixo. Que é os que ficam maiores, né? Aham. Eu tinha um monte de Deleze aqui. Só que o Côndicos aqui tava comendo um por semana. Aí eu acabei passando pra um colega, né? Aqui nós temos o que, amigo? Nesse aquário. Aí tem um Blue Tank, né? Aham. Diferenciado, todo azul. Aí tem um Baiacu Africano, que é o Emibu. Daqui a pouco a gente joga um marisquinho pra ele comer. Aí, ó. Que lindo. Um peixe bem inteligente e interage, né? Ele é da África mesmo. Muito legal, cara. Ah, e aqui tem duas moreias também. Tem uma Firewheel. Cadê? Tá escondida aqui, ó, no enfeite. É mesmo, mano. Olha, mano. Tem uma Firewheel e tem uma Phetonwheel. Só que a Pheton tá escondida. A Pheton tá aqui, ó. Olha a cabecinha dela ali, ó. Parece que tá uma sujeirinha ali, ó. Olha lá, mano. A cabecinha dela. Só tá o biquinho pra fora. Eu vou aproximar. Vamos tentar ver se a gente vê ela aqui. É. Nossa, olha lá. Aí lá no Instagram, lá tem... Quando o peixe tá tirando, posando. Aí eu filmo. Tá mais bonitinho. Lá porque ela tá escondida. Quem quer... Quem segue, né? O Antônio aqui, eu recomendo que siga o Insta do nosso amigo Marcel. Eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou marcar ele. Sim. E aí você vai lá e segue, tá? Porque aí você vai ver esses peixes no seu melhor momento, posando, né? E quem quiser pode mandar mensagem, tem dúvidas de polipitérios. De polipitérios eu entendo, né? Legal, cara. Se quiser ter alguma dúvida, se quiser uma dica, pode chamar lá que, assim no possível, eu respondo sempre, viu? Aí, ó. Tá, agora... Olha aqui a galera, tá tudo amontoado aí. Dá um panorama aqui de cima pra você ver. Nossa, cara. Olha isso. Cara, sensacional. Isso aqui é coisa de outro mundo, cara. Tá. E tem um dati ali que tá escondido ali, tem 40 centímetros. Aham. Nós vamos mostrar, nós vamos mostrar o sistema de filtragem. Nosso amigo Marcel vai mostrar o sistema de filtragem dos aquarinhos dele aqui, que são pequenininhos. Todos eu uso o Samp, né? Uau, cara. Aí, esse Samp aqui, ele tem um metro e meio por 50 por 50, né? Acho que 350 litros. Aí, aqui, ó. Se você quiser filmar, tem três estágios de filtragem mecânica que eu uso na Perlon, né? Que tem que trocar cada semana. Tem uma espuminha aí da JBL pra ajudar também. Tem 100 litros de Matrix, 50 litros de Ciporax. Aí, aqui, tem uns 15 quilos de Aragonita, né? Pra ajudar a tamponar o pH, né? Esse pH aqui, eu deixo sempre em 6.6, 6.8. Caramba, tem que ter Aragonita pra manter, cara. Tem. Sensacional, cara. Sim. E, às vezes, eu jogo um buffer também pra ajudar a subir o pH, né? Sim, sim, sim. Cara, que legal, cara. Cara, isso aqui é uma joia, mano. Olha isso, mano. Aqui, ó. Ó, paciência aqui. 50 litros, a mulher empilhou um a um. Então, cara, como é que pode? Tem que ter paciência, hein? Olha aí. Aqui, ó. Filma aqui, ó. O Côndicos aqui, só pra ver, ó. Só pra você ver, ó. Meu bracinho gordo, ó. Aham. Ele é muito mais grosso do tamanho. Olha isso, cara. Ele tem 75 centímetros. Cara, sensacional. Sensacional. E aqui, desse lado, o que nós temos? Aqui tem bagunça. Tá, então eu quero ver a bagunça também. É, bagunça. Não vai deixar eu ver bagunça lá. E aqui, e aqui? Então, aí também tem bastante ração, né? Ah, tá. Tem o Samp. Mas é igualzinho esse aqui. Ah, tá. Legal, legal. Tá, pra alimentar seus peixes, você usa carnívoros de fundo? Então, são bases de alimentação, né? Eu dou a poitara, né? Carnívoros de fundo. Aham. Até os lepisosteus descem pra comer. É? Eles adoram, né? Você pode pôr um pouquinho pra gente? Posso. Lá vai o nosso amigo Marcel, alimentar os seus primitivos com poitara. É? Até a Aruanã foi xeretá, né? Então, galera. A Aruanã é enjoada. Só gosta de grilo, barata, camarão, né? Cara, que barato. Tem que ser boa mesmo, porque pro lepisosteus pegar lá do fundo, né? Tem que gostar do fundo. Ah, lá, mano. O lepisosteus comendo, cara. Esse peixe é chato pra comer, não é? Ah, aqui em casa não, né? Mas tem gente que só pega vivo, né? Comigo, eu acostumo desde pequeno com ração. É isso mesmo. Olha só que legal, cara. Aqui até os datilões de pegar ração, poitara. Caramba, sério, cara? Aqui eles estão todos de barriga cheia, né? Mas mesmo assim estão comendo. Sim. Qual que é a frequência de alimentação que você faz com esses animais? Então, a ração eu dou a cada dois dias. Pelo menos duas vezes na semana, né? Eu compro na feira, na manjuba fresquinha, camarão fresquinho. Aham. E alimento vivo, né? Eu dou, pelo menos uma vez por mês, uns 500 lambaris, né? De procedência, né? Que eu tenho um contato bom aí, né? Não pega a peça. Olha lá, olha lá, pegou. Que é pro peixe não perder os tipos. Olha lá, mano. Olha lá. Cara, olha lá. Comi com vontade. Caramba, mano. Caramba, como é que pode, mano? Mano, esse peixe é diferente demais. De superfície, né? Ele pega a ração no fundo. Então, mano. Eu tô achando isso incrível. É que a ração é boa, né? É isso mesmo, cara. Olha só. Porque a ração de fundo, cara. Olha lá, tá vindo. Ó. Ela ainda vai evoluir bastante essa coloração aí. Cara, ela tá muito top, mano. Olha lá. Olha lá. Mano, olha isso. Eles vão que vão, cara. Você não rachina um rodízio de sushi na... Então, mano. Cara, muito top, mano. Olha lá. É, galera. Tá aprovado aqui a ração de fundo, carnívoros de fundo da Poitara. Vamos mostrar os outros peixes comendo. Tá. Agora aqui nós vamos fazer diferente. Olha. Ó, nosso amigo Marcel vai alimentar os seus outros peixes. Essa você pode mergulhar, tá? Pode jogar? A câmera também. Tá. Isso. Olha lá. Isso. Olha lá. Cara, é incrível. O peixe vai lá perceber a ração. Já tá todo mundo aqui, mano. Não, olha isso. Cara, olha isso, mano. Cara, é sensacional, mano. Cara, o que que é isso, cara? Cara, é sensacional. Cara, é sensacional. Cara, é sensacional. Cara, é sensacional. Cara, é sensacional.